E no vídeo de hoje a gente vai preparar esse espetinho de camarão com bacon e queijo coalho. Bora para a receita? Para começar, eu vou tirar o palito do queijo coalho e cortar ele em três pedaços. Agora eu vou cortar uma fatia de bacon também em três pedaços. Vou fazer um rolinho. Furar com o palito do queijo. E agora a gente vai intercalar bacon, queijo coalho e camarão. E agora eu vou preparar um molhinho à base de azeite. Mel, lemon pepper, pimenta calabresa e um pouquinho de tomilho. Vou misturar isso daqui e eu vou pincelar no nosso espetinho de camarão. Vira, pincela do outro lado. Uma pitada de sal em todos os camarões, porque o queijo coalho e o bacon já são salgados. E agora é só levar para a air fryer ou para a churrasqueira. E estão prontos os nossos espetinhos de camarão com queijo coalho. Agora vamos para a montagem. E essa foi a receita de hoje. Para mais conteúdos como esse, é só acessar o site de HZ. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.